Salve espectadores do canal! O vídeo de hoje é mais uma dica de livro e dessa vez uma obra sobre um assunto que dá muito pano pra manga. Levanta debates sobre migrações, sobre o terror como arma política, o terror de uma atriz religiosa ou supostamente religiosa, dependendo de quem tá analisando, entre outros assuntos. O livro de hoje é Passaporte para o Terror, os voluntários do Estado Islâmico, de Guilherme Damasceno Fonseca e Jorge Mascarenhas Lasmar. O objetivo do livro é bem direto. Ele tenta responder a uma pergunta difícil, algo que muita gente vive se perguntando e cuja resposta é importante, mas muita gente ainda não sabe como responder. Afinal, por que tantos estrangeiros saem de seus países e se juntam ao grupo que se autodenomina Estado Islâmico? Sendo o grupo uma consequência direta da guerra no Iraque, o Estado Islâmico tem milhares de membros vindos de quase 100 países, gente que largou família, emprego e tudo mais, para fazer parte desse grupo responsável, direto ou indireto, por diversos atentados terroristas e que também é parte fundamental da atual guerra na Síria. O livro, além de fazer a sempre obrigatória revisão bibliográfica sobre o assunto, busca também trajetórias, entrevistas, conteúdo do Estado Islâmico nas redes sociais e com esse material ele tenta explicar os fatores da motivação da maioria dos casos. O capítulo 1 faz um histórico desse movimento de estrangeiros se unindo aos chamados grupos jihadistas, tendo como primeiro grande exemplo o caso dos vários estrangeiros que foram para o Afeganistão lutar contra a invasão da União Soviética entre o fim dos anos 70 e começo dos anos 80. As motivações de todos esses sujeitos, ou grupos de sujeitos, podem ser alinhadas em três grupos, sendo que cada um deles ficou com um capítulo do livro, a partir do capítulo 2. Primeiro, os fatores macro ou externos. Segundo, os fatores intermediários ou sociais. E o terceiro, os fatores micro ou psicológicos. Nos aspectos macro ou externos, os autores analisam aspectos não diretamente relacionados ou influenciados pelo potencial voluntário estrangeiro, como a geopolítica, condições socioeconômicas ou o contexto do movimento jihadista em escala global. Nos intermediários ou sociais, os autores abordam aspectos do contexto social mais amplo dos indivíduos, como a dinâmica de grupo, ideologia, propaganda e etc. Nos fatores micro ou psicológicos, os autores tentam entender o motivo de apenas uma parte muito pequena de pessoas submetidas aos mesmos fatores e condições descendo emigrar para os territórios que o Estado Islâmico domina. Ou seja, a propaganda chega a muita gente, mas só um pequeno grupo de todas essas pessoas vai se juntar ao Estado Islâmico. Por que só aquelas pessoas? Por que não todo mundo? Como isso funciona? E por que as coisas ocorrem desse jeito? Por que tantos alvos em potencial rejeitam o Estado Islâmico e alguns se aliam a ele? Além desse conteúdo, o livro tem uma apresentação explicando o uso dos termos, já para se defender de possíveis polêmicas, onde cita vários outros exemplos de grupos terroristas na história que usaram a religião como base ou desculpa, e mesmo grupos que não tinham nada a ver com religião, e ainda assim cometiam atentados terroristas. A bibliografia sobre o Estado Islâmico tem crescido nos últimos anos, até porque é um assunto relativamente novo na história, quando você olha a história da humanidade retrospectivamente, é algo muito recente. O tema desse livro é muito importante e é fonte de muito constrangimento e muita confusão ao redor do mundo, especialmente na Europa, que vê um fluxo constante de cidadãos se unindo a essa causa. E um livro que deixa de lado as explicações simplistas e ideológicas ligadas a raízes culturais e afins, que vai muito mais a fundo como esse, é uma leitura bastante necessária para quem quer entender esse tema e sair do senso comum da internet. Eu vou deixar aqui na descrição dois links para a compra do livro, caso você se interesse, um da editora e um de uma livraria. Se você lê, comenta aqui embaixo o que você achou da obra. E não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal para a gente continuar crescendo. Dá um like, mostra para os seus amigos, compartilha e por aí vai. Muito obrigado e até a próxima.